Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Lá no Rio, né? A Bandar de Revê Primo, Tio, Familiares, Vizinhos, Gente que me levou no colo. Então, assim, uma felicidade enorme lá e todos ali que nos receberam lá no SitXafaríse. E o pessoal, Alisson, lá, assim, olham pra vocês, meu Deus, aquele menino que fica tomando banho aqui no Rio, hoje é prefeito da nossa cidade, e você também tá esse, Alisson? quando eu chego em uma casa, em uma casa de pessoas amigas, alguém sempre vai ter uma história para contar. Uma história que seja da escola, gente que me viu nascer, gente que me segurou nos braços, história ali do rio, da barragem. Então, tem muita história realmente para contar. E eu vejo que, graças a Deus, as pessoas têm muito orgulho lá, meus amigos, familiares, vizinhos lá da época do Cid Chafarense, têm bastante orgulho de onde a gente conseguiu chegar. Então, uma satisfação enorme. Sim, aí logo após isso, você veio para Mossoró ou como foi antes? Vim para Mossoró, eu vim morar... Na época, eu fiquei um tempo ainda estudando aqui em Mossoró e voltando. Sim, estudando, indo e volta, né? Voltando o carro de linha. Chamado carro de linha, que é o carro pau de arara, né? Sim, sim. Como muitos estudantes fazem hoje em dia. Muitos ainda têm. Na época, com o seu Naelson. O seu Naelson era um... Ele fazia a linha diariamente lá. Hoje é Carlinho, filho dele. Na memória é boa. Seu Naelson, aí seu Naelson eu falecendo um ano passado. Aliás, eu faleci nesse ano. Foi mesmo. Mas Carlinho, que é o filho dele, é uma família muito conhecida lá. Também continua fazendo a linha constantemente. Hoje é muito melhor. A BR hoje é asfaltada, né? Então, assim, é outra realidade, né? É verdade. Era um sonho muito grande nosso lá de ter aquela BR sendo asfaltada. Chegou o tempo, meu pai ia voltar de bicicleta. Meu pai vinha trabalhar aqui em Mossoró, quando conseguiu um emprego aqui em Mossoró. E ele voltava de bicicleta. E para estudar, eu vinha de carro de linha. Então, sempre a gente vinha cedinho. Bem cedinho, eu estudava. Retornava ali para Mossoró. Lá com o seu Naelson. E aí chegou um tempo que meu pai trabalhando aqui, eu estudando aqui. E a gente cuidava também do meu irmão, né? Que é deficiente. Aí meu irmão... Aí você tinha o que? Uns seis anos. Seu irmão é mais novo que você, Alisson? É mais novo um ano. Mais novo um ano. Meu irmão tem 27 anos. Essa foto aí eu lembro. Essa foto aí foi tirada numa casa da minha tia. Uma tia minha aqui no bairro 30 de setembro. Em Mossoró. Quando era o período de férias, então eu vinha para Mossoró, às vezes passava ali uns sete dias. Era um momento muito bom, né? Lá na casa da minha tia, bacana. Mas assim, tem uma particularidade, eu tinha muito medo de gente. Sério, cara? Eu era gago também. Gago? Gago. Cheguei que sou gago até os meus 14, 15 anos. Sério, Alisson? Se tiver algum colega meu aí assistindo, algum amigo meu aí da infância. Gago mesmo de gaguejar pesado. Gago de bater o pé no chão. Que conversa é essa? E aí, chegou o momento que assim, quem é gago se retrai muito, né? Porque alguém fica com medo, né? Alguém fica ali mangando, aquele negócio todo, né? Fazendo chacota. Antigamente tinha bullying, né? Hoje é bullying, né? Hoje é bullying, né? Na época era mangá. É, tirar onda. Tira onda, né? Hoje é bullying. Mas tudo bem. E aí eu me retraia muito, então eu tinha medo de gente. Quando eu morava no Sintes, chegava alguém ali na porteira, né? Quando chegava alguém ali na porteira, eu imediatamente corria lá para o Chiquete de Pouco. Lá ficava olhando. Chiquete de Pouco é feito com carnaúba. Sei. Nas laterais e na horizontal e ficava ali uma brechazinha. Então eu ficava ali olhando. Quando a pessoa fosse embora, aí eu já corria para dentro de casa. Então assim, o político você não pode ter nem medo de gente, nem pode ser gago, né? Se bem que um amigo meu se eleger o prefeito lá em Mogi das Cruzes, ele é gago, caro. Sei. Ele é um pouco gago. Agora eu era muito gago mesmo. Você sabia que ele era gago? Agora você vai explicar para a gente como foi que você perdeu isso, meu amigo. Olha, quando eu cheguei aqui em Mossoró, morava primeiro na casa dos meus avós, passei um tempo morando lá. Depois meu pai alugou uma casa no bairro Planalto e proximidade da igreja, né? E depois eu fui para a igreja com 14 anos. Nesse período eu era gago ainda. Sei. Você foi para a igreja, na realidade, antes você já era evangélico antes? Não, não. Foi aos 14 anos mesmo. Sei. A igreja de Cristo, do bairro Planalto, onde eu me congregue até hoje. Até hoje. Mesmo pastor, pastor Edmilson lá e amigos, né? Irmãos lá dentro da igreja. E aí eu comecei o seguinte, eu comecei, eu nunca me esqueci um dia que foi um dia de uma vigília e eu peguei a Bíblia e abri no Salmo 100. E fui para lá e comecei a ler. Só que é o gago. Começou a ler no microfone? No microfone. Quando eu olhei, era a turma toda rindo de mim. Sério, cara? E rindo assim, daquele negócio e tal, aí eu voltei. Mas deu uma vontade no seu coração? Não, deu uma vontade e eu fui. Salmo 100. Não quero nem saber, eu vou. Tanto que meus amigos, hoje conto lá, que estavam lá presente, né? Todos são meus amigos. E aí, tudo bem, terminou aquilo ali e eu pedi muito a Deus. Deus, se o senhor quiser usar de alguma forma, de falar, e eu sinto aquela vontade mesmo assim, e aí meu paixão começou a me levar para como das menores onde tinha igreja. Sei. Então, por exemplo, assentamento Paulo Freire, Maísa, tinha uma congregação lá no Nova Vida, no Alto São Manuel, e ele me levava, e fala aí. Aí eu ia lá, aos pouquinhos e tal, e eu fui. Você lia e dava o seu testemunho também? Dava uma palavra, tentava uma interpretação lá do texto, né? E aquilo ali, eu fui perdendo, perdendo a timidez, perdendo a vergonha, e a gagueira foi sumindo. Quando eu tinha ali em torno de já 17 anos, assim, eu já falava bem melhor, foi o tempo que eu entrei dentro da universidade e tal, mas eu ainda tinha aquela timidez, né? Que coisa, cara. E aí foi desenvolvendo e... E hoje eu ia para a cidade de Mossoró, não sei se... O Alisson, qual era o seu grande sonho nessa fase aí de criança para adolescente? O que você queria ser quando crescer? Você chegava assim para a sua mãe, mãe, eu quero ser isso aqui quando eu crescer. Olha, meu grande sonho era ajudar meus pais. Sim, eu sei que você só queria ajudar os pais. O sonho que eu tinha era ajudar meus pais, o sonho que eu tinha era ajudar meu irmão. Ser um trabalhador para ajudar minha irmã. Era ser formado, né? Eu tinha esse sonho, aqueles sonhos de quem está lá no sítio, eu digo muito. Às vezes os sonhos são muito simples, né? Qual era os seus grandes sonhos? Eu vou dizer qual é. Ajudar meu irmão, meu irmão é deficiente, é surdo, eu queria ajudá-lo. Ele é surdo, o seu irmão é surdo. Eu queria dar uma casa para meus pais, né? Meus pais moram numa casa de alvenaria e eu queria também me formar. Meu pai, minha mãe tivessem orgulho de mim e minha família tivessem orgulho de mim. Eram, assim, meus grandes sonhos. Qual foi o momento, assim, que você decidiu? Não, eu vou entrar na política, eu quero ajudar pessoas, eu quero batalhar pela minha terra, assim, quando surgiu essa ideia realmente na sua cabeça. Qual foi o momento? Você lembra, assim, aquele momento X da questão, o momento da virada do jogo para você? Ora, em 2017, eu tive, assim, foi um momento crucial. Em torno ali de junho, de julho, foi um momento crucial que eu fiz uma análise e eu disse o seguinte, ou eu vou seguir aqui a minha carreira, minha carreira acadêmica, como engenheiro civil, né, de professor, para ser professor universitário da engenharia, de projetos, enfim, vou seguir aqui minha carreira pessoal, profissional, ou eu vou para a política, eu vou fazer política porque eu acredito que eu tenho vocação. Então, eu decidi, eu fiz uma análise, assim, pessoal. 2017, um dia desse. 2017, um dia desse. É muito pessoal isso. É muito pessoal e é você que tem que, é você que tem que decidir. Você não pode deixar ninguém decidir por você um negócio desse. Claro que você escuta muita gente, mas a decisão é sua, de entrar ou não entrar. Mas qual foi a ação que você tomou para você executar esse seu pensamento? Mais o seguinte, não ache que, em 2017, eu decidi, literalmente, entrar na política, mas na política partidária em si. Agora, antes, por exemplo, você já vinha fazendo um trabalho. Eu já estava na UFESA como servidor da UFESA, representando os servidores em Brasília, nos conselhos, tinha sido eleito há uns 23 anos. E já tinha uma atuação política. Na atuação política dentro da UFESA, eu era o servidor mais jovem, com 23 anos. Muito novo mesmo. Eu já tinha sido o servidor mais jovem com 23 anos no Brasil a ser presidente do sindicato de servidores de Universidade Federal. O Brasil tem 67. Mas dentro da igreja, eu era líder da mocidade, líder da juventude. Então, tanto na minha igreja no Planalto, aqui em Mossoró, na região, fazia esse trabalho, ia nas igrejas, conversava com a juventude. Você escuta as pessoas. Fazia eventos, né? Fazia eventos também. Inclusive, tem uma foto aí você divulgando um evento num programa. Vamos ver a foto secreta aí, boy. Aquela foto secreta. Bota aí. Bota a foto aí da foto secreta que tem ele no programa do Queque, que também vai ser entrevistado aqui por nós. Né? Queque e Dona Irene pra contar a história deles. Mostra a foto aí. Tá aí, ó. O prefeito Aço tava divulgando um evento lá com o Dona Irene. Foi isso, Alisson? Foi isso mesmo. Eu adoro exalto. Essa foto deve ter sido em 2012. 2012. Eu tô lá no programa lá, Mabelle. Meu irmão, meu irmão que tá ali do meu lado, Ogepso. E toda a turma aí. Estou divulgando um evento nesse tempo. Eu era líder de mocidade. Fui em 2010. Aí já era 2012. Líder de mocidade lá da minha igreja. Então, assim, você ser líder de uma juventude, seja juventude, igreja católica, evangélica, espírita, ou alguma religião, ou de algum grupo, de bairro, de alguma coisa, você tem contato com as pessoas. Então, nesse tempo aí, eu tinha o quê? 2012, faço umas contas aí. Oito anos atrás. Vinte anos. Vim eu com vinte anos aí. Tinha que liderar uma juventude, boa parte mais velha do que eu. Eu tinha que escutar. Aí você sabe dos problemas que os jovens estão enfrentando dentro de casa, relações com os pais, de relacionamento pessoal. E já tem que conversar, né? Já. Exercitar mais ainda a oratória, né? Exatamente. Então, assim, você tá escutando. Então, assim, ali você já tá fazendo um tipo de uma política na sua essência. Verdade. Que é você representar. Verdade. Que é você falar pelas outras pessoas. Agora, na sala de aula, eu estudei aqui em Mossoró, na escola Dertuliano Aires. Sim. Estudei na escola José Benjamin. Estudei na escola Maria Estela. Na escola Maria Estela, eu era líder de turma. Eu já representava ali os colegas, os gincandos. Então, tinha esse trabalho, essa atuação. Então, eu acredito que essa minha vocação política, ela já vem. Já vem daí. Já vem. Agora, em 2017, eu tomei a decisão, eu disse o seguinte, eu vou entrar. E em 2018, era a campanha de deputado. Pra deputado, cara. E aí, eu já, eu lembro, dia 7 de setembro de 2017, eu chamei 25 pessoas, então, de 20, 25 pessoas, amigos muito chegados, pessoas muito próximas a mim, familiares, e tomei a decisão de ser candado em 2018 a deputado estadual. Você já disse ali, vou ser candidato a deputado estadual. Eu disse, vou ser candidato a deputado estadual, acredito que posso vencer. Todo mundo olhou pra mim o seguinte, é, acho que você tá, você tá assim, você tá bem, você vê o que você quer, acho que é muito difícil, mas, a gente vai, a gente acredita em você e topa. Então, as pessoas que estavam lá comigo, há três anos atrás, da primeira decisão, estão comigo até hoje, graças a Deus, e estão me ajudando. Programa Altos Papos hoje, batendo um papo bem legal, com o prefeito eleito de Mossoró, Alisson Bezerra, que semana que vem, já assume a cadeira, e tá aqui nos seus últimos momentos de, vamos dizer, tranquilidade, né, não foi um ano muito tranquilo, porque teve muita coisa realmente, eleição e tudo, mas nos seus últimos momentos, assim, de relaxamento, mas você não tá relaxando não, né, Alisson? Estou correndo muito, correndo muito aí, escolhendo o nosso secretariado, nossa equipe, já organizando os projetos, o que a gente tem aí, a partir de 1º de janeiro, então, assim, a correria tá mil, estou correndo muito mais do que na campanha, viu? Eu queria perguntar, você, atleta, meu amigo, você se preparou pra essa campanha, porque a gente viu você correndo, né, sei não, você fez uma média de quilômetros que você andava por dia, tinha dia que eu percorri ali, 16 quilômetros, tinha dia que era mais. Você se preparou de alguma forma, sei lá, academia, algum divertimento, alguma coisa, corria na esteira, sei lá? Não, eu até tentava, né, quem foi lá, quem me acompanhava aí nos stories aí, viu que alguns dias de manhã aí, eu tava tentando dar uma preparada aí, mas assim, a correria é tão grande, a correria de afazeres e tanta coisa, não que eu vou colocar aqui, olha, faça educação física aí, né, aproveite muito, mas assim, a minha correria é tão grande, de tanta coisa pra resolver, que eu acordo de manhã já tendo que pegar o WhatsApp, resolver muita coisa, ligar pra muito canto, muita coisa reprimida, que acaba não tendo esse tempo, né? E se cuidar, né? A gente tinha dias, na verdade, que assim, o cansaço físico tava demais, mas ora, eu não podia cansar, porque se eu dissesse pra minha equipe, as pessoas que estavam ali empolgadas, que eu tava cansado, elas também que estavam cansadas, não iriam, né? Então eu tinha que mostrar muita força, manter a forma, né? Quando eu chegava em casa, e era assim, as pernas já, cansadas, doloridas, mas tinha assim, tinha uma força assim, que nos momentos que a gente tava muito cansado, muito dolorido, e aí eu acho que Deus nos guiava ali, nos dava coragem, a gente conseguia completar o percurso, pra de manhãzinha cedo já correr de novo, uma adrenalina muito forte. O que é que Alisson, pessoa física, gosta de fazer pra se divertir? Toda pessoa tem que ter seu divertimento, né? Ele tava, inclusive, perguntando aqui às assessoras dele, o que é que eu faço pra me divertir, gente? Porque ele não lembra mais, tanta correria esse ano, hein, Alisson? Mas diz aí, procura aí, cara. Olha, é assim, eu tenho amigos, né? Graças a Deus, eu tenho muitos amigos, pessoas que me acompanham aí, desde muito tempo, da escola, Desde o tempo da infância, da adolescência. Teve alguém que trilhou com você, mais ou menos, essa história, saindo lá do sítio de Chafariz, até hoje, tá pertinho de você, assim, não? Não, muitos amigos, assim, Tem, né? Amigos, familiares, primos, tias, né? Tem uma coisa interessante, assim, minhas tias participam muito da campanha, né? Minhas tias, assim, Tia é muito massa, Participam demais da campanha, que veste a camisa, tá entendendo? Então, assim, os momentos que eu tenho, assim, pra dizer assim, divertimento em si, são pouquíssimos, na verdade, são raríssimos. Eu faço, o que eu faço, eu gosto do que faço. Então, assim, por exemplo, meu divertimento, eu tô de 11 horas da noite, 12 horas da noite, aí eu ligo pra um assessor meu, né? Eu ligo aqui pras meninas que trabalham comigo aqui, ligo pra, ligo pra saber como é que tá o outro dia ali, eu gosto, né? E tudo mais, então, assim, é um divertimento meu ali, eu gosto de trabalhar muito mesmo. Então, se preparem, assessoras, que o divertimento do homem é ligar pra vocês, pra saber o que é que tem pra fazer no outro dia. Pode ter certeza. Os compromissos. Eu digo aqui, eu tô chamando, eu digo, olha, assim, desse jeito. Não, mas peraí, você joga bola, quando era menino, você jogava bola. Não, jogava, jogava também. Era bom de bola, fazia gol, era zagueiro, perna de palco. Eu era goleiro, então daí você retira, né? Eu disse até a Júnior Xavier, nosso secretário de esporte. Grande Júnior Xavier, um abraço pra ele, ele é o cara, meu amigo. Uma excelente escolha também. Assim, claro, a gente da imprensa tem que ser muito, sempre, muito imparcial, mas eu tenho que comentar essa sua escolha, cara, um cara do bem demais, nosso ex-companheiro de trabalho aqui, eu sou apaixonado por Júnior. Eu fico muito feliz pela recepção, o nome dele teve, o dele e de outros que eu tenho indicado secretariado, o dele assim, por ele ter participado, Júnior é o cara, meu ídolo, cara. Então assim, eu fico bastante feliz, eu fico muito grato mesmo dessa escolha que a gente fez, e aí ontem ele tava conversando comigo, mas aí o prefeito faz embaixadinha e tal, como é que tá? Eu sabia que ele ia fazer isso com você. Ele perguntou, não vai deixar o secretário passar vergonha não nos eventos, eu disse, amigo, é o seguinte, eu fui goleiro do Génesis, joguei e tudo mais. E jogou Génesis por qual escola? Escola José Benjamin. Foi, né? Eu ia um tempinho aí como goleiro, viu? Era o que? Mirim, infantil, você lembra? Não lembro bem ali, devia ter os 13, 14 anos ali, né? Infantil pra juvenil. É, por ali, 16, na verdade eu tinha ali em torno de, devia ter em torno disso aí, 14, 15 anos. Era goleiro. Goleiro, goleiro, joguei um tempo ali também, sabe? Você tem que ter lazer também, cara, tem que ter um diazinho pra ter um lazerzinho, pelo menos um domingozinho, você tem que ter um lazer, desopilar, porque senão é muita coisa. A gente faz uma, lá na prefeitura, a gente vai fazer uns momentos com, chamar os secretários lá pra, pra uma reunião, depois a gente vai fazer ali um momento mais de confraternização, e depois volta a trabalhar de novo. Então é isso aí, meu amigo, eu só tenho a agradecer a você pela disponibilidade, de estar aqui contando sua história no nosso programa, né? Praticamente a estreia, né? Semana passada foi Dona Zelena, a nossa diretora-presidente, hoje você com toda a sua humildade, vindo aqui, sentando no nosso sofazinho, contando a sua história de vida, e assim, só quem agradece são as pessoas de conhecer esse lado mais humano seu, que esse é o objetivo do nosso programa, né? Mostrar esse lado mais humano, mesmo, de pessoas de destaque, né? E acredito que em Mossoró, esse ano, quem teve destaque foi você, todo mundo falou de você, todo mundo comentou a sua participação nas eleições, todo mundo realmente se envolveu um pouco com a sua história, né? Então, parabéns, te desejo a sorte do mundo todo, que Deus lhe abençoe, que você realmente pegue essa nossa cidade, com essa vontade que você está tendo, cuide bem dela, que é uma cidade muito querida, uma cidade muito rica culturalmente, um povo bom, um povo bom demais na nossa cidade, e um povo carente também de muitas coisas, que você identificou nessa sua campanha, nessas suas andadas por aí, para o Mossoró todo, você identificou as carências, eu acredito que você vai em cima delas. Eu que agradeço a você, parabéns aqui pelo programa, muito obrigado pelo espaço, pelo oportunidade, fique sempre disponível, sempre aberto aqui, para falar um pouco aqui também, sobre as ações para a cidade de Mossoró, como todos, feliz Natal, feliz ano novo, e muito sucesso aí para o nosso povo, se Deus quiser, eu quero orgulhar muito todo o nosso povo Mossoróense, com muito trabalho, pode ter certeza, de muito trabalho, e muita disposição, para fazer a nossa cidade cada dia melhor. Show de bola, meu amigo, então é isso aí, esse foi o nosso programa, Altos Papos, especial de Natal, com o prefeito eleito, Alisson Bezerra, obrigado Valéria, todo o pessoal da assessoria, obrigado Alisson, não esqueça, esse episódio vai estar disponível, lá no Spotify, como podcast, está certo, aí você procura, programa, Altos Papos, TCM, e no YouTube, no canal David Almeida, no canal da TCM, também vai estar, os melhores momentos, até sexta-feira que vem, com mais uma grande história de vida, que a gente mostra aqui, dessa forma descontraída, dessa forma leve, para você sempre curtir, beleza? Valeu, até o próximo, valeu, Altos Papos, show, obrigado Alisson, é nóis! Altos Papos, Altos Papos, Se inscreva no canal